O Salomão mandou falar O juramento é nosso O Salomão mandou Aqui eu dou juramento Vai matar vocês tudo Nas R é tudo 3 Nas R é tudo 3 Esse é o bloco da conta O Salomão mandou falar O Salomão mandou falar Que ele é sem nem Que ele é sem nem pra ninguém O Júlio é meu terrola 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 E aí, e aí, e aí Eu tô esquerdo e D&D Bota pra virar, moleque mal O Salomão mandou falar O Júlio é meu terrola O Júlio é meu terrola O Salomão mandou falar O Júlio é meu terrola O Salomão mandou O Salomão mandou falar O Salomão mandou falar O Salomão mandou falar Que ele é sem nem Que ele é sem nem pra ninguém O Júlio é meu terrola O Júlio é meu terrola O Júlio é meu terrola Tá chapitão do Salomão, pô O Júlio é meu terrola O Júlio é meu terrola O Júlio é meu terrola O Júlio é meu terrola